nossa visão por enquanto é essa daí bom então continuando o nosso novo vídeo vamos seguindo aqui aqui está pronto, aqui não então a primeira coisa é fechar isso aqui desse jeito resolvi mudar aqui para acompanhar o para-choque o para-choque vem aqui vem aqui e vem aqui para fazer a mesma peça que a placa ficava aqui mas eu achei melhor para a placa aqui para baixo e seguir uma peça só aqui vamos ver se vai dar mais certo soldado ali agora vamos lixar começando a pegar a forma agora está parecendo um para-choque largo está vendo está ficando melhor agora vamos fechar aqui para dar segmento e fechar aqui e fechar aqui vamos ver fechou aqui fechou aqui agora vamos fechar lá por trás e colocar a placa vai ficar bom cortei esse pedaço aqui vamos colocar ele aqui na frente agora vamos ver fechado aqui agora vamos começar a montar essa grade aqui ver se melhora esse buraco aqui que está simplesmente horroroso esse buraco aí mas vamos ver se a gente melhora vamos ver só aqui ó cortei aqui três pedacinhos desse ferro chapado aqui dessa barra chapada e vamos ver colocar isso aqui aqui vamos ver se vai dar certo ó aqui a gente tem um aro quebrado né e esse negócio aqui vai encaixar aqui mas eu quero reto não quero ir deitado que coisa hein se eu puser aqui por dentro desiguala com aro se eu puser aqui por fora olha só que marabalismo corta aqui assim e essa ponta aqui assim pra dar certo assim vamos ver ó coloquei uma travessa aqui e agora a ideia é pôr esses outros aqui ó tá vendo não sei bem como é que vai funcionar isso aqui não mas vamos ver ó aqui eu precisei colocar isso aqui fiz um corte aqui pra poder entortar porque não é totalmente reto ó aqui desce pra cá aqui desce pra cá eu cortei aqui aí agora tá apoiado aqui e apoiado aqui graças a esse corte aqui agora eu posso soldar os filetezinhos aí vou soldar o filetezinho reto aqui ó ó reto assim ó e depois eu faço uma peça preenchendo aqui ó eu faço uma peça bem aqui preenchendo aqui mas eu vou fazer isso do resto soldar coisa no esquadra é fácil mas agora quando tem que ficar inclinado desse jeito aqui já não é mais tão fácil não mas vamos ver se vai dar certo ó então eu coloquei esse esse e esse então agora eu tenho a base só fazer os outros ó ó a parte difícil é essa tá vendo que lá lá tá mais perto do chão aqui tá alto ó e aqui tá perto ó tá vendo ó essa é a dificuldade de fazer isso aqui ó porque não é reto ó o meio aqui é mais alto ó mas agora eu consigo fazer uma base pra colocar os outros ó agora eu consigo soldar aqui ó então eu vou fazer essa base aqui aí eu consigo soldar os outros aqui agora ó baseado aqui ó comecei a montar a grade ó agora falta colocar mais uns três em cada avão desse aqui e é isso e aqui ó eu vou fazer com lata vou fechar de lata aqui nesse formato e fechar de lata aqui nesse formato aqui vem mais uns filetezinho aqui vai ser desse jeito bom então nossa frente tá daquele jeito ali nossa grade tá colocada daquele jeito agora imagina fazer uma peça disso aqui olha só que situação será que vai dar certo não bom então tá aqui o nosso molde ó ó o interessante é que o molde serve para os dois lados é só virar ele né que ele encaixa do lado de cá também só virar que dá certo aqui também ó né então a gente precisa de uma peça de lata desse jeito aqui ó olha só situação nossa mas que desperdício de lata cortar isso aqui hein tem que cortar o trem bem no meio assim ó rapaz vamos ver rapaz é por isso que ninguém faz isso olha que dificuldade fazer uma peça dessa peça mas como eu disse que só corta reto né fica mais difícil ainda mas aqui ó aqui que vai ficar essa peça ó desse jeito vai lá estraguei um cantinho da peça aqui mas vai desse jeito mesmo depois eu emendo aí um pedacinho ó tá aí ó bom eu cortei essa peça aqui que vai em cima agora eu tenho que cortar que vai na lateral né então vamos medir aqui ó eu pego no cantinho aqui faço assim ó e vejo o tamanho que vai ser a lata mais ou menos e lá eu termino de acertar ela ó olha só o marabalismo que eu vou ter que fazer pra soldar essa lateral aqui nessa parte de cima aqui vamos ver se eu consigo fazer isso ó e tá aqui a nossa peça ó tá vendo ó agora colocar lá e dar o acabamento né a ideia é pegar isso aqui e colocar aqui ó desse jeito aqui ó agora vamos acertar a peça aí né vamos ver como é que acerta isso aqui agora a missão é encaixar isso aqui aqui vamos mostrar feio pra depois a gente ver se fica bonito no comecei a soldar ali agora aqui tem que abaixar essa ponta aqui ó ó aí depois tem que cortar aqui ó tá vendo aqui aqui não é reto cortar no formato para lama lá só daquela hora que dá vontade desistir de tudo fazer de conta que isso aqui nunca existiu ai ai mas vamos continuar nossa meu deus vamos ver vamos ver ó então tá aqui né então agora eu vou pegar aqui e fazer uma resistência por baixo aqui porque a lata aqui tá solta né então eu vou pegar isso aqui cortar ele e fazer ele fazer essa curva aqui ó vamos ver se vai fazer nossa virada aí que precisa fazer estranho aí não sei não mas vamos tentar então essa é a maneira que tem né de fazer ferro reto e fazer curva cortei aqui agora eu dobro ele quase o que eu preciso ó aquele metalão reto fez essa pequena curva aí agora eu vim com isso aqui ó e tento colocar ele aqui desse jeito aqui ó quem sabe dá certo ó agora a missão é pegar essa lata reta aqui ó e pôr ela bem aqui embaixo aqui ó vamos ver como é que vai pôr isso aqui nossa colocar a lata aí eu coloquei né e agora como é que termina o resto impressionante mas vamos fazendo ó então agora que eu vou fechar essa lata aqui aqui eu vou fechar também que eu não gostei desse vão aqui então tem que lixar isso aqui fechar aqui e fechar aqui ó então vamos ver se vai dar certo vamos fazer mais uma curva aqui embaixo ó colocar esse lá ó tô seguindo soldando aqui né normalmente não se faz esse aqui de chapa né igual tô fazendo aqui chapa purinha sempre faz de plástico de fibra mais chapa é depois eu tenho que fazer o acabamento aqui que isso aqui não ficou bom não mas né vamos tentando aí então soldei aqui agora vamos terminar aqui ó ó tá soldado aí né então agora pra dar o recorte ali certo eu vou ter que usar esse paralama aqui ó ó tô aqui nesse paralama aqui ó marquei aqui ó agora eu venho aqui recorte aqui ó onde eu marquei e risco lá pra saber onde eu vou cortar vou colocar aqui o nosso papelzinho aqui ó risquei aqui ó ó agora vamos cortar ó aí tá cortado aí ó tá vendo bem no formato aí ó aí agora tem que fechar por dentro aqui ó agora vamos fazer um acabamento aqui ó nesse lugar ó fechei aqui tá vendo agora vamos passar a lixadeira aqui e ver se melhora por enquanto tá feio agora aqui já ficou escuro pra soldar ó ó o nosso para-choque tá tomando forma tá vendo ó ó então essa parte de cá tá pronta mesmo ó depois soltou o acabamento mas agora soldar a lata tá tudo soldado e agora vamos fazer a parte de cá ó tá sem nada olha só que diferença ele tá desse jeito faltando um pedaço e aqui eu já coloquei o pedaço ó aí nossa visão por enquanto então né no próximo vídeo aí já vou ter terminado o próximo vídeo quero fechar aqui não quero esse buraco colocar o restante das pecinhas que tá faltando aqui né que falta um monte fechar aqui fechar aqui e fechar aqui ó então no próximo vídeo essa frente vai tá com a estrutura pronta aí nós vamos começar a pintura eu quero pintar só a frente do cá separado aqui primeiro né e esquecer lá pra trás lá pra trás eu vou fazer depois que agora eu quero ficar focado só aqui ó tá vendo aí nossa visão por enquanto é essa daí tá vendo aí e aí